Fala pessoal, como vocês estão? O vlog de hoje começa com um papo sério, indisciplina. Vejam como está o layout da minha sala esta semana. Sim, voltamos para as fileiras e carteiras individuais. Por que será? Eu amo fazer agrupamentos produtivos, porém, na semana passada, enquanto nós fazíamos este trabalho, que daqui a pouco eu mostro mais de perto para vocês, teve muita bagunça na sala de aula. Eles estavam naquele layout anterior, com grupos de três ou de quatro alunos, e eles conversaram demais, demais, perderam assim a noção, o controle da coisa, apesar de eu pedir várias vezes para diminuir. Eles estavam em grupo, não precisavam ficar completamente em silêncio, mas foi algo que ultrapassou todos os limites, e que prejudicou o desempenho deles nessa tarefa. Demorou demais, alguns fizeram assim, sem muito capricho, sem muito empenho. Então, eu achei que era o momento de desagrupá-los. Eu estou sempre mudando o layout da sala, é algo que eles já estão acostumados, mas para essa semana, eu achei que seria melhor deixá-los em fileiras, para eles refletirem um pouco a respeito, e para eles se concentrarem um pouco mais em determinadas tarefas, e depois vamos ver como ficam as coisas, como eles vão reagir, se o comportamento vai melhorar, porque eu saí assim, muito chateada, sabe? Vocês acham que isso não acontece comigo? Eu estava fazendo uma atividade bacana, interessante, que eles pediram muito para fazer, e de repente eu vi um descontrole total, eu vi que eu não estava sendo ouvida, nem respeitada, a ponto de parar de falar, e só ficar observando o que eles estavam fazendo, e eles assim, sem se tocar. Mas, essa semana, começou com bastante frio aqui em Ribeirão Preto, e é um milagre, né gente? Porque essa cidade é calor o ano inteiro, mas está bem frio. Hoje, por exemplo, cedinho, quando eu vim para a escola, estava uns 10 graus, agora já saiu um solzinho, está esquentando, mas está bem frio. Então, com isso, alguns alunos acabam faltando. E a disciplina está melhor, porque na quinta-feira, que eu falei para vocês, eles estavam completos, 30 alunos dentro da sala. É claro que isso prejudica, né gente? A disciplina, a concentração, tudo isso daí, 30 crianças juntas, é um absurdo, né? Todo mundo já sabe disso. Enfim, essa semana, então, ontem foi segunda-feira, faltaram 10 alunos, e hoje faltaram 4, né, menos. E a disciplina está melhor, vamos ver, né, como será no decorrer da semana. Como vocês podem perceber, com essa mudança de clima, a minha voz já foi prejudicada, a alergia já atacou, né? Vamos ver como sobreviveremos a essa fase. Porque, gente, eu gosto de um clima fresco, né? Ameno, agradável, mas, quando a temperatura cai demais, eu não acho bom, não. Minha casa vira um iglu, eu fico congelada. Ano passado, até comprei um aquecedorzinho portátil, porque, olha, eu sofro um pouco com isso, viu? É falta de costume, né, gente? Afinal, 35 graus o ano inteiro, quando a temperatura cai pra 20, 15, 10, morri. E sobre a indisciplina, gente, não é só mudar o layout da sala, tá? Tem todo um trabalho que eu costumo desenvolver. Aliás, eu já registrei isso em vídeo, tem uma série aqui no canal de 4 vídeos sobre indisciplina, mas o principal deles é onde eu falo sobre o que fazer. Então, se você quiser conhecer algumas das minhas estratégias, eu vou deixar o vídeo na descrição, ok? Olha o solzinho batendo aqui, ó, na mesa da professora. E, já que vocês estão amando ver o meu caderno de sala, eu vou mostrar o que eu tenho feito nos últimos dias. Só pra esclarecer, não é um caderno de planejamento. Eu faço planejamento no computador, né? Eu separo as atividades, as habilidades, tudo certinho. E aqui eu vou registrando o que realmente foi dado em cada dia na sala de aula. E eu faço isso, gente, porque vocês já devem saber que nem sempre aquilo que planejamos conseguimos executar dentro do tempo esperado. Então, pra não ficar um caderno todo confuso, cheio de marcações, ah, não consegui trabalhar essa atividade hoje. Tal atividade foi remanejada pra tal dia. Então, pra não ter esses problemas, eu vou registrando aqui nesse caderno o que eu realmente consegui fazer. Apesar disso, às vezes acontece, né, de não dar certo. Por exemplo, essa atividade aqui, eu pensei que daria nesse dia, mas ela foi remanejada para outro dia mais pra frente, 9 do 5. Daqui pra trás, eu já mostrei pra vocês. Então, aqui, continuando o trabalho sobre as ideias de multiplicação. Aqui é a configuração retangular. Continuando também o trabalho de ciências com algumas questões sobre um texto que eu já tinha dado pra eles colarem no caderno, tá? Então, pra eles refletirem, pra eles responderem. Aqui, continuando o trabalho sobre poemas, eu aproveitei para trabalhar um pouco também de ortografia. que hoje, gente, entra naquela parte da BNCC de análise semiótica, tá? Na multiplicação, é importante que a criança entenda os processos, as ideias de multiplicação. Já trabalhei a adição de parcelas iguais, a organização retangular, mas eu também dou aquela tabuadinha tradicional pra eles conhecerem, estudarem e etc. Esse aqui eu já mostrei, já mostrei. Aqui, pessoal, foi um dia que eu dei um mapa mental coletivo, né? Construímos juntos na lousa. Aí eu tirei foto e vou colar aqui depois. Também vou pôr aqui na tela pra vocês conferirem. Aqui é a produção de um modelo do sistema solar, que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu também fotografei e vou colar. Mais matemática. E aqui, pra finalizar o estudo de poemas, que nós já vimos vários tipos, eu já expliquei lá no vlog anterior, eu trabalhei com o poema visual. Vocês já conhecem essa modalidade? Daqui a pouquinho eu vou mostrar também as produções das crianças. Então, essa aqui foi a proposta de atividade na lousa. E depois eu vou mostrar o que eles produziram. O que mais? Mais multiplicação. E esse, gente, é um resuminho, uma explicação que eu fiz pra eles na lousa. Vocês já conferiram o vídeo novo sobre como utilizar a lousa em sala de aula? Então, depois que acabar esse vídeo, olha na descrição que eu vou deixar o link, tá? E aqui, iniciamos outra ideia de multiplicação, que é a combinatória. Também passamos para o mapa MUND, na alfabetização cartográfica, trabalhando história e geografia. Vocês estão notando o código de cores, né? Que eu expliquei no outro vlog. E também o trabalho complementar com o livro didático, que eu expliquei como eu uso o livro didático no vlog anterior. Mas entrarei em outros detalhes em vídeos subsequentes. Vocês se lembram daquela parede em branco que eu mostrei no último vlog? Agora ela está super bonitinha, com os trabalhinhos do sistema solar que os meus alunos realizaram. E eu vou destacar alguns detalhes interessantes pra vocês. Eu trouxe este modelo pra eles, tá? O Sol e os planetas foram impressos para eles colorirem. E depois eu dei uma folha A3 para eles desenharem as órbitas, posicionarem os planetas conforme a ordem do sistema solar. E deixei também livre para utilizarem a criatividade. E agora eu vou mostrar o que a imaginação das crianças acabou produzindo, né? Por exemplo, aqui, essa criança fez foguetes, fez astronauta, fez aqui algo que eu não sei, né? Se é uma sonda, se é um monstrinho, enfim, ele colocou meteoros, estrelas. Essa aluna colocou um cometa e também uma nave espacial aí com um ET. Pra mim, o trabalho mais intrigante foi esse aqui, né? Que a aluna colocou uma vaca no espaço. Alguém sabe explicar de onde veio essa teoria? Tem outro aqui com um ETzinho. Este misturou ficção e realidade. Então, vejam que ele colocou ali, né? Um satélite, mas também colocou o ETzinho, uma nave. Este aluno resolveu usar cores, nuances. Ficou bem legal também. E até o meu aluninho especial conseguiu realizar o trabalhinho. Gente, Olha só, eu incluo ele realmente em todas as atividades. Eu não duvido do potencial. Ele faz do jeitinho dele. Também não fico impondo padrões, sabe? Ele acaba participando de tudo de maneira bem autônoma, de maneira bem livre. Eu deixo que ele seja feliz, sabe? E aqui, nesse outro espaço, os trabalhinhos sobre poemas concretos ou visuais. É claro que as crianças têm muita dificuldade para criar algo assim que é novo para elas. Eu trouxe algumas inspirações. Eles também pesquisaram em casa e depois reproduziram ou criaram coisas novas. Essas aqui foram algumas inspirações que eu trouxe para eles. E eu também coloquei na lousa algumas frases que poderiam ser transformadas em poesia concreta. Estão mostrando agora de pertinho para vocês. Esse aqui, por exemplo, foi uma criação livre. Saiu tudo da cabecinha do aluno. Achei demais. Muitos usaram o formato do coração, né? Aqui também foi uma produção original. Esse aqui foi do meu aluno especial. Vejam só, gente, que gracinha. Apesar dele não ser alfabetizado, ele entendeu a ideia e fez, ficou lindo. Então, algumas coisinhas aqui baseadas em inspirações. Vou mostrar outro original que eu amei. Esse aqui, olha só, gente, que gracinha. Esse também é do mesmo aluno. Foi ele que criou aqui em sala. Esse aqui foi a partir de uma frase que eu coloquei na lousa. O desenho foi criação da aluna. E tem outros aqui. Bem bacanas. Olha só. Essa aluna misturou o assunto de língua portuguesa com o assunto de ciências. E essa é a ideia, né, gente? Promover sempre a interdisciplinaridade. Agora eu vou comentar um assunto que uma inscrita pediu nos comentários de um dos vlogs anteriores. Ela perguntou quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar meio período. Trabalhar meio período, especialmente na parte da manhã, foi algo que eu optei desde o início da minha carreira na prefeitura, há 12 anos atrás. Em alguns períodos, quando eu precisava de um dinheiro para algo específico, uma viagem, uma reforma, algo assim, então eu dobrava por um tempo e depois parava e voltava para o meio período novamente. E na minha opinião, gente, só tem vantagens, tá? A única desvantagem é o salário. Claro, eu ganho menos, né, do que a pessoa que trabalha o dia todo. Porém, gente, sabendo administrar, é possível viver dessa forma, ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde. Hoje, com o trabalho que eu desenvolvo no digital, eu tenho um complemento para a minha renda, não chega a ser o equivalente ao salário de dia inteiro da prefeitura na qual eu trabalho, porém, eu estou satisfeita com o meu estilo de vida. E mesmo trabalhando meio período, eu já passei por todos os problemas que os professores passam normalmente. Eu já fiquei muito doente por causa do trabalho, eu já tive vontade de desistir da profissão várias vezes, até hoje. Isso passa pela minha cabeça com frequência. Então, eu prefiro dessa forma, sabe? Dessa forma, eu também consigo fazer um trabalho melhor, eu consigo planejar minhas aulas com mais qualidade, eu consigo descansar, eu consigo desestressar, relaxar um pouco para retornar no outro dia e encarar os desafios da sala de aula. E, sinceramente, trabalhar o dia todo na escola não é algo que passe na minha cabeça. Apesar de amar minha profissão, eu tenho muita consciência dos problemas, das dificuldades que os professores enfrentam e, assim, a carga emocional e pessoal, tudo, né? De ficar o dia inteiro na escola, gente, é muito grande. Vocês que fazem isso são guerreiros demais, né? Tem pessoas que trabalham até três períodos, não recomendo, tá? Mas tem pessoas que precisam o que fazer, né? Nesse caso, tem pessoas que não tem outra opção. mas, assim, quem puder não seja realmente gananciosa, ganancioso, sabe? Trabalhe o tempo necessário para que você tenha o salário suficiente para a sua sobrevivência, para sobrar um pouquinho e ainda também para ter lazer. Claro, porque ninguém é de ferro. E falando nisso, eu já estou contando os dias para o recesso de julho, porque, sim, esse ano teremos trip. Pois é, quem é novo no canal não sabe, mas eu sou aí um pouquinho aventureira, gosto de viajar, conhecer outras culturas, outros países e o destino desse ano será bem, assim, atípico. Vai ser um destino de aventura, muito frio. Ai, gente, eu estou com medo, porque eu já fui para um lugar, assim, parecido e eu sofri bastante com frio, mas dessa vez eu vou mais preparada. Tem aqui uma playlist chamada Professora Viajante, que você pode conferir algumas das minhas viagens em vlogs. Não tem todas, eu estou pensando em criar um canal só de viagens. Gente, dá muito trabalho manter um canal, gravar, editar, ai, mas enfim, eu também tenho um Instagram de viagem, que eu não posto muito, gente, porque eu não consigo dar conta, sabe, de tantas redes sociais, mas pretendo ir atualizando sempre que possível. Já tem bastante conteúdo lá também, vou deixar o arroba aqui para vocês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões de temas para vídeos. Se inscreva, deixe o seu like, assista os vlogs anteriores para você ficar por dentro de tudo e também me siga lá no Instagram. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.